Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal né E se você caiu de paraquedas nesse canal aqui, tá olhando um cara bem maluco, barbudo Falando de mecânica Honda Seja bem vindo, meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos E nesse canal aqui eu fiz pra quem é da área, pra quem não é da área Ou pra simplesmente você que é um dono de um Honda aí né Ou entusiasta da mecânica e quer ficar por dentro da mecânica Aqui eu tento passar pra vocês de modo mais simples possível A mecânica Honda O problema é que muita gente faz aquele bicho, ai meu Deus, bicho de sete cabeças E não existe bicho de sete cabeças pra mecânica Honda Se você for na sua oficina aí, se você for no mecânico E ele começar a falar um lero lero pra você Sai fora parceiro A mecânica Honda é uma das mais fáceis, tá bom? Galera, tô começando agora o vídeo aqui respondendo a galera do canal, tá? Se você tem dúvidas, se você quer saber algo do seu carro, se você tem um Honda, se você é reparador como eu sou reparador Deixa nos comentários aqui, uma vez por semana, uma vez por semana Eu venho aqui e respondo a todos, tá bom? Faça esse videozinho aqui que vocês estão vendo, respondendo a galera Antes de começar o vídeo, antes de começar as respostas que eu fiz aqui Separei umas 20 perguntas, mais ou menos, pra responder aqui, tá? Quero informar a vocês que eu estou com um grupo fechado no Telegram, né? Lá nesse grupo a gente conversa, tira dúvidas sobre a mecânica Honda Esse grupo é pago Se você tiver interesse, tem o meu e-mail e meu Instagram aqui embaixo na descrição Só ir lá, entrar em contato comigo e informar pra vocês como funciona O preço é acessível a todos, é um valor anual, tá bom? Felipe, eu não tenho Instagram e não sei mandar o e-mail, beleza? Deixa o teu contato em algum comentário Felipe, quero participar do grupo e deixa o teu número aí Que eu vou entrar em contato com você, tá? E aí passo pra você como funciona Então vamos para o que interessa que a gente está aqui pra responder vocês, né? Do canal, né? Então vambora Ó, primeira pergunta aqui Marcinho Máquina, o nome dele Boa tarde Felipe, tem um Honda Fit 2009 Está congelando um ar-condicionado O que pode ser? Honda Fit 2009 congelando um ar-condicionado Primeiramente você vai ter que ver aí o teu estator Vai ter que ver o teu filtro secador Ver se não tem nenhum vazamento O ideal aí é você levar o teu carro num reparador, num técnico, né? Na sua autorizada ou na sua oficina mecânica de confiança Pode botar o aparelho lá Fazer a reciclagem do gás Fazer, dar um vácuo no sistema também, tá? Ver se não tem nenhum sensor Que está fazendo com que o seu carro congele Porque o Honda, ele tem os sensores de temperatura E se esse sensor não estiver funcionando Mandando a informação que quando chega tantos graus O compressor tem que desarmar Para depois ele gelar de novo Ele vai congelar o teu sistema Então, leva no seu mecânico aí de confiança Para fazer esse reparozinho e dar essa olhada, tá bom? Vamos para o outro vídeo aqui Outra pergunta Aqui é do Ed Wilson Coutinho, tá? Ele está falando aqui do Honda Fit Você pode, por favor, falar do Fit 2011 Automático A caixa não é CVT A troca é como? Você vai trocar troca parcial Tem um vídeo aqui para baixo Que eu falo, explicando tudinho sobre troca parcial E total do seu câmbio Então, se o seu Fit lá É um 2011, né? Você vai trocar Três litros de óleo A ATF Arriou um óleo, colocou outro Felipe, e o filtro? Troca? Não troca? Já falei tudinho No vídeo aqui embaixo Se precisa ou se não precisa Se há necessidade de trocar Ou se não há A necessidade de trocar Não sou eu que falo Eu li lá Para vocês Que é um Um boletim da Honda Que passa para a gente Esse procedimento, tá? Porque tem muita coisa aqui na internet Muita coisa aqui no YouTube Que a galera está passando E não é assim Lógico, se você quiser levar lá na máquina Ela gastar dois mil reais Para fazer uma troca de óleo de câmbio É com você mesmo Cada um, né? Escolhe Como um camarada do show aí Ah, vai botar o óleo Misturar óleo velho com óleo novo Não, a gente faz O que o engenheiro estudou E passou para a gente, né? Então aí chega aqui fora Ei, eu sei mais do que o cara Não é assim, né? Sabe? Então, vamos embora E o óleo que fica no conversor É mínimo, é pouco, tá? Então assim Não tem problema algum Você fazer a sua troca parcial Não dá problema algum Eu canso de trocar Nenhum carro retorna Eu já vi aí A galera que está trocando filtro de óleo Dando problema Dando B.O. Caixa voltando Quebrando Porque ele está mexendo Onde não é chamado Mas Cada um com seu cada qual, né? Então vamos embora Vamos para a próxima pergunta Jaderson Jaderson Thiago Irmão, boa noite Acabei de notar Que o meu amortecedor traseiro Do lado do motorista Está com uma folga Será que colocar um calço Tipo batente resolve? É, Jaderson Cara Se o teu amortecedor está com folga O amortecedor está com folga Não adianta, tá? Só outro amortecedor Então Vamos embora Não adianta botar calça Não adianta arrumar ideia O amortecedor com folga Se tiver folga no batente É diferente Aí você vai trocar ali O teu coxinho, tá? Então vamos embora Vamos para a próxima aqui Honda City com freio de mão travado Aí o irmão Souza O nome do canal do cara Irmão Souza Felipe Vê se você consegue me ajudar O novo City Veio com os pneus 185 55 16 E ele raspa demais Será que posso colocar 195 60 16? Até porque não achei 185 60 16 Só na configuração 195 O que você acha? Vai atrapalhar Nas distorsões Ou no amortecedor? Irmão Souza Não vai atrapalhar em nada Pode trocar o seu pneu É o que eu falo aqui Você não pode trocar um diâmetro Botar um de dois só na frente Com um diâmetro diferente Ou o atrás Porque aí vai dar problema Na leitura Do sensor do ABS Tá bom? Então se você trocar os quatro Pode trocar Não tem problema algum Tá? Vamos para a próxima pergunta Aldeci Valigura Tá? Ó Eu queria tirar uma dúvida aqui Honda Civic Ano 2011 Modelo LXL Tá? MT 1.8 Veja bem Ele sempre acusa a luz da injeção Quando esquenta demais O motor quando roda Às vezes 40,60 Ou Ou o KM Às vezes Quando acelera bastante 130 Acusa a injeção também E é obrigado a parar o carro Por perca total de força e velocidade Ou seja Ele tem Ele não tem força para sair E fica falhando E só volta a andar Se eu desligar tudo E ligar novamente Mas fica acusando a luz da injeção Novamente no painel Acendendo aquelas luzes também Visa A luz visa O que pode ser? Vamos lá Aldeci O que acontece? Cara Pode ser várias coisas Mas quando acontece isso no seu carro Provavelmente o teu carro pode estar esquentando Ah, mas não acusou nada lá Beleza Pode ser que uma ventoinha São duas ventoinhas que trabalham na frente Esteja quebrada E se tiver quebrada Não estiver funcionando corretamente O teu carro ele entra em modo de emergência A Honda faz isso Quando o seu carro tem algum BO Algum problema Que pode danificar algo a mais Ela dá esse corte Então quando ele entra em modo de emergência Ele pisca a luz da injeção O seu carro perde força Você desliga a chave Liga de novo O carro vai voltar a andar Até voltar a dar o problema Mas o porquê ela faz isso? Porque se a ventoinha estiver ruim Ela não deixa o teu carro aquecer Tanto que você não vê por aí A galera trocando junta de cabeçote do Honda Não faz isso Porque ela tem esse modo de emergência O teu ainda não sei se é aquecimento, tá? Mas quando é aquecimento Ela queima as duas bobinas no meio Porque ela queima a bobina Para você não andar mais Então é melhor você trocar duas bobinas Do que você fazer uma junta de cabeçote Ou te mandar fazer o teu cabeçote aí Mas Leve teu carro no mecânico Eu não sou autorizado de confiança Para passar o aparelho Para ver o que ele pode ser Porque ele pode ser inúmeras coisas, tá bom? Forte abraço IconFantone IconFantone Ele quer saber aqui, ó Para tirar a retirada do ar do sistema Qual o procedimento Então não está falando da troca do fluido, tá? Do fit Do arrefecimento do fit Você pode ali, ó Tirar Tirei a tampa do radiador Tirei o dreno Pode colocar outro Sem problema algum Felipe, eu quero tirar o ar Beleza Já vou te deixar de antemão Que não dá ar Se você fizer isso, tá? Felipe, eu quero tirar o ar do sistema Você vai lá na válvula Lá no sensor de temperatura Se for o fit Caso do fit Lá atrás Ele pega ali por trás Do cabeçote Você vai abrir ele Ele vai sair o arrefecimento Sai o arrefecimento Fechou no lugar Tirou o ar Só isso Mas se você quiser trocar o seu parcial Abre a tampinha do radiador Tira o dreno embaixo Libera o arrefecimento velho Coloca o outro Não tem problema algum Segue o baile Segue o viagem Aquilo que eu falo para vocês Mecânica ronda É uma das mecânicas mais fáceis que tem Só que a galera Gosta De É um monstro E não é um monstro, tá bom? Vamos embora Lógico que tem alguns B.O. aí Puxado Mas não é bem por aí não Aí aqui ó O Vinícius Vilaça Vinícius Vilaça Ele quer saber qual o código da bucha Aqui ele está falando daquela bucha Que eu falei no vídeo aí anterior Da HRV Tá? Bucha da balança É uma capa que bota ali Se você chegar aí Qualquer lugar da ronda Qualquer autorizada ronda Você não vai conseguir achar Mercado paralelo Mas se você for na autorizada ronda É só pedir essa capa lá Que pega na Na bucha da balança E eles já vão saber o que é Custo em média de 140 150 reais aí Uma capinha dessa, tá? Então o código infelizmente Eu não sei Porque eu não estou lá Se eu estivesse lá Na ronda Eu poderia pesquisar pra vocês Mas depois eu venho aqui No teu comentário E vou deixar o código Quando eu estou de férias Quem me acompanha E quem está acompanhando o canal Sabe que eu estou de férias Então assim Quando eu estiver na ronda Eu venho aqui Vinícius E deixo o código pra você Pra ver se de repente Você acha alguma coisa parecida Na internet, tá? Então um forte abraço Vamos lá Aqui é André Terçato Você recomenda amortecedor da marca Cofap? André, pode trocar Ele está falando aqui do Honda Fit, tá bom? Pode colocar Um dos melhores amortecedores Cofap Depois vem Kayaba Tá bom? E Monhell E tem um monte aí Que você pode colocar O Cofap É o melhor, tá bom? Então Vamos embora Pode colocar assim Sem problema algum Aqui é o Coutinho Sullivan Boa noite, Felipe O ar-condicionado Ele não aciona o compressor Fiz 2015 Liguei o compressor direto na bateria Pra ver se estava funcionando Porém estava E gelando normalmente Já foi passado o aparelho Mas não foi encontrado nada Pode ser o sensor de temperatura externa E ele fica nesse mesmo local Que mostra no vídeo Coutinho Vamos lá Primeiramente você tem que solucionar Um problema aí Não tem nada a ver com o sensor Você vai ter que ir lá no seu compressor Lá na alimentação dele E ver se está chegando Os 12 Se você falou que não está chegando Já botou direto Então você tem que resolver esse problema De chegar à alimentação E o que pode ser essa alimentação? Relê Esse carro deu muito problema de relê Relê do ar-condicionado Não está jogando a alimentação lá Ou um fusível queimado Antes de qualquer coisa Você vai ter que fazer isso Até porque você colocou o 12 lá E o teu carro gelou normalmente Então não tem problema nenhum Com sensor nenhum Primeiro V Relê e fusível Tá bom? Vambora O Whindersson Silva O Whindersson não O Whindersson Silva Vambora É... Mas... Ele está falando aqui da HR-V Tá? Mas se na HR-V mais... Está falando da bucha de novo Aquela capa Tá bom? Mas se na HR-V mais nova Isso foi resolvido Se usar a bucha da HR-V mais nova Não daria certo Vamos lá É... É o Whindersson Whindersson Silva É a mesma bucha Não mudou nada Não mudou nada Você vai ter que colocar a capa Do mesmo jeito Tá? Vambora André Luiz Machado Ele perguntou de novo aqui Mas misturar o óleo velho Com o óleo novo Não é problema? Falei aqui no último comentário Ele está falando do troca do óleo Parcial ou total do câmbio? André Não tem problema algum Faz lá sua troca parcial Você vai economizar dinheiro E está fazendo o certo O que a Honda recomenda Para você fazer Felipe Eu quero levar na maca Felipe Eu quero trocar Oito litros de óleo Na minha caixa Show de bola Eu não estou recriminando Ninguém aqui Que faça isso Então você pode ir lá Trocar o seu óleo De boa Botar os seus oito litros E ó Segue o baile Agora Quer economizar? Faz o certo O que a Honda recomenda Para vocês E vocês vão economizar O bolsinho, né? Então Vambora para a próxima Carro, carro Felipe Luz da direção CRV2001 acendendo Apaga Ao desligar o carro A direção fica travando E depois volta ao normal Carro, carro É o seguinte Dá uma olhada na tua bateria Porque a bateria Se estiver em curto Dá isso Ah Felipe A minha bateria está boa Eu ligo o carro De manhã De tarde Não dá problema nenhum Beleza Mas faz o teste Porque Às vezes Sua bateria está ligando o carro Mas ela não está Gerando tanta energia Para o sistema todo Tá? Então pode ser Tua bateria Dando ruim E se você quiser Entrar no grupo Aí também Acho que você Deixou nos comentários Aí Querendo entrar no grupo Como fazer Ou entra no meu e-mail Ou deixa o teu telefone Em algum comentário Que eu entro em contato Com você E a gente conversa Como faz Para você entrar Naquele grupo Do Telegram Tá? Vamos embora Forte abraço Irmão Helder Batista Você recomenda Kit suspensão Kayaba Coxinha Coife Batente Para o Civic 2014 1.8 Helder Pode colocar Sem medo Vai ficar bom o carro Não tem problema algum Só que Deixa eu falar Uma coisa Para vocês aí Que são donos de Honda Para vocês que adoram Colocar aí Esses Kayaba Cofap Tá? É... Axos Galera A Honda Ela é bem enjoada Então assim Às vezes você vai colocar Algum tipo de peça Alguma bucha Que vai ter um barulhinho Que não tinha Com o original Tá bom? Canso de falar isso aí Canso de pegar cliente Que é CRV Troca ali o rolamento de peso Que é caro pra cacete O rolamento de peso Lá do montedor Ah, não vou comprar não Vou comprar paralelo Compra o paralelo E depois tem que comprar o original Porque fica com barulho Só se você não tiver problema Com barulho Tá? Então assim Fique atento a isso Porque a Honda é muito bom Mas tem alguns Algumas peças Que você coloca paralelo E não fica Com o original Como era antigamente Tá? Então Fique atento a isso Entenda que você vai colocar Um amortecedor Uma bucha paralela São marcas boas sim Mas às vezes Não fica Como o original Pode ter que Pode ser que fique Algum barulhinho Tá bom? Então Vamos para a próxima aí Pergunta Pode colocar Caiaba sim Cofato O que você quiser Axios Pode colocar Tá? E Ijeiva Bizerra Ijeiva Bizerra Rapaz Quando você diz Essa capa Você quer dizer Que gira em torno De quanto Média na concessionária Aquele quer saber Também Vou falar mais uma vez Aqui Daquela capa Da HRV Da bucha Tá? É 140 E 150 Reais Falei em uma outra Pergunta aqui Mas estou respondendo Aí você Tá bom? Ijeivan Entre 140 A 150 Reais Essa capinha Da bucha Lá Que a galera Tá vendo? A galera não sabia Vamos lá Lidiane Bergoc Bergoc Lidiane Bergoc Oi Felipe Tudo bem? Estou há um ano Com o CIT 2011 Levei na concessionária Para diagnóstico De embreagem Pedal está alto E rangindo A concessionária Diz que tem que trocar Toda a embreagem Incluindo o volante Do motor Uma pancada De 9 mil reais É claro Que não Autorizei o serviço Mandei O mesmo orçamento Mandei o mesmo orçamento Para uma oficina Especializada E me passar um valor De 3 e 100 Para troca da embreagem Do reparo Do cilindro mestre Se necessário Trocar o fluido E retificar o volante Do motor Vendo seu vídeo Acho que uma Acho uma falta De respeito A concessionária Fazer isso O carro é financiado E nem consigo ainda Trocar por outro Nem quero Pois o meu CIT Meu CIT Banco de cor Econômico Se for comprar o kit E os cilindros A vulso Qual marca você indica? Você pode colocar aí O kit sache Pode colocar o Você pode colocar aí O kit sache O look Muito bom também Ah Felipe E os cilindros Então O cilindro Se você puder colocar Original Porque o cilindro Não é tão caro assim não Você pode colocar o original E não tem problema Ah mas tem marcas aí fora Já tem Mas eu não Não me vi o nome Agora delas Eu aconselho você Colocar o original 3 e 100 Ó A média aí Da teu A média da tua Embreagem É 600 700 reais Mais cilindro Vamos supor que você gaste aí Uns mil Eu acho que 3 e 100 Ainda pra fazer Essa embreagem Ainda tá puxado Tá Mas Cada um né Tem O seu valor Só tô falando que E outra O volante do motor Às vezes Nem há necessidade Nem de dar passe O volante do motor Tá ok Tá Então Fica atento aí Você não gastar Muita coisa Tá Mas Troca lá o seu Seu kit Zinho Look Tá bom Troca o seu A sua Cilindro Sim Tem que trocar Porque O cilindro fica ruim E outra Troca sim o fluido Tá bom Sem problema Algum Vai lá Só que eu acho Que ainda tá puxado aí Pra 3 e 100 Tá puxado Pra fazer embreagem Trocando isso aí Ó Pra você ter noção O atuador externo Tá É 150 reais Pra você colocar E tem um kit Original Que vende De Do cilindro mestre Que é o O primário E o secundário O primário Que pega lá no pedal Você pode comprar O kitzinho Reparo E colocar Que fica 100% 134 reais Você pode comprar Isso na Honda Qualquer lugar Tá E o outro Você pode comprar No Mercado Livre De boa aí E vai ser feliz Tá bom Então Espero ter aí Respondido Tá Que ela não vai gastar Tanto Com a sua embreagem Mas lógico De 9 mil Pra 3 e 100 Está maravilhoso Ó Jonathan Tem um Honda City 2010 Acendeu a luz laranja Com uma bomba de posto Com um G No meio O que pode ser Jonatas Jonatas Ivan Isso aí Tá falando pra você Lá do A partida A fria Tá Pode ter queimado Lá Tem um sensorzinho Que faz a leitura E ela queimou E aí fica acendendo Direto Tá bom Então fica tranquilo Que não é nada demais Só depois de trocar Ou A sua partida fria Está sem combustível Vai lá Bota um pouquinho De combustível E vê se vai apagar Se não apagar Você já sabe Que tem que ali Mexer nele Tem que trocar Esse sensor Que fica ali Por trás Do paralama Tá bom Sérgio Golianelli Vamos lá Tem um Civic G9 Qual seria um bom jogo de vela Você vai comprar aí A vela Eridio NGK Toma cuidado Para não comprarem Vela falsa Tem um montão De vela falsa No mercado Pelo amor de Deus Não vá Dar esse mole Um jogo de vela Desse carro Deve estar na faixa De uns 450 500 reais Então você vai lá Ver um preço No jogo de vela Por 200 reais E achar Ai que maravilha Vou comprar Não vá Que você vai Gastar muito mais Vamos para o próximo Rubens Alves Bom dia Se puder me explica Uma coisa Amortecedor da HRV 2018 É igual o da 2020 Sim Pode comprar A 2020 Colocar Não tem problema Problema algum É igual Não mudou nada A suspensão É a mesma coisa Alebrian 68 Sobre onde colocar água É só na peça branca Ou pode ser também Pelo radiador direto Você vai mexer Só lá no seu reservatório Na pecinha branca Tá bom Não coloca lá no radiador Não Deixa o radiador Só quando for fazer A troca do arrefecimento Alisson Pereira Boa noite mestre Meu fit não Meu fit não perde força Nem tem alto consumo Lua laranja acesa No Scania Usou catalisador Será que é o catalisador Ou esse problema Que você solucionou Então Pode ser esse problema Que eu solucionei aqui Tá Então vamos tomar cuidado Que as vezes Tá dando catalisador Seu carro tá tudo direitinho Tudo ok Show de bola Pode ser esse probleminha aí Ele tá falando Honda Fit Troca da bomba Do sub-tanque Tá Então Vamos ficar ligados Outra também Pode estar dando catalisador Porque você entrou Algum tipo de gasolina ruim E aí até limpar Esse O sistema Ele vai ficar Acusando catalisador Então se você puder Andar com o tempo Com combustível bom E tentar colocar Em um posto de gasolina Sempre no mesmo posto de gasolina Fica atento a isso Faça isso Pra melhorar o seu O seu carro aí E parar com esse Que esse negócio chato Ficar acendendo o seu painel Tá bom Vamos parar mais uma aqui Felipe teria como dar informações Honda Civic 2018 Não está funcionando Após Várias retiradas Da bateria Gustavo Modesto Dourado Então O teu carro Provavelmente perdeu os ajustes Então Você vai ter que ajustar O teu carro afogou também Que isso O carro afogou assim Quando ele perde o ajuste Você fica ligando E a vela fica encharcada De combustível Então tem um procedimento Que a gente faz Com o aparelho Que desliga o combustível Tá E aí ele queima Aquele combustível Que está lá Na vela Felipe Trocamos o botão Do freio Mas o problema Persiste HRV É o seguinte Você vai ter que ver Passar o aparelho E ver se tem Outro problema Tá Galera Vou finalizar o vídeo Aqui agora Porque já está ficando longo Meus vizinhos Já estão chegando Com um baile funk Aqui na porta E aí vocês vão ficar Escutando funk Toda hora Tá bom Deixa eu ver Apesar que só tem Mais uma pergunta aqui E eu vou responder aqui Tá bom Se você escutar um funkzinho Liga não Que é a vizinhança Tá Então vamos lá Vou tentar aumentar O volume aqui Pra vocês não ficarem Escutando o funk Ó Deu problema Porque o cara Aqui ó Pontos contados Na Umbanda Deu problema Porque o cara Metia aditivo puro No carro Ó E tá falando Cuidado Líquido do arrefecimento Tá bom Que deu problema Num cívico lá Então ó Deu problema Pra um cara Deu problema Porque o cara Metia aditivo puro No carro Se completar Com aditivo Já diluído Não tem problema Ou Completar Com água Desmineralizada Pode completar O seu aditivo Com água Desmineralizada Mas se você tiver Na rua E tal No perrengue Pode colocar Água da biga Que não tem problema Algum É pouca coisa Que você vai colocar Depois você troca O seu arrefecimento Só não coloca Esses aditivos Maluca aí Pra não dar problema No seu sistema Tá E pra gente E pra gente fechar Do seu cívico E do seu cívico E do seu cívico Do seu rondinha Mais antigo Tiver ruim Vai dar trampo Então galera Tô finalizando aqui o vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado Se você tiver alguma dúvida Se tiver algum comentário Deixa aqui embaixo Finalizando mais uma vez Vou falar mais uma vez Pra vocês Estou com o grupo fechado Esse grupo é pago Tá bom? No Terno E se você tiver interesse Entra em contato comigo Eu deixo o meu Instagram Aqui embaixo Deixo o meu e-mail Aqui embaixo Entra em contato comigo E passo pra vocês Como funciona Felipe Não tenho Instagram E não consigo mandar e-mail Deixa o teu telefone aqui Algum comentário De algum vídeo Eu vou ver E entro em contato Com você Tá bom? Então A única coisa que eu peço Pra vocês aqui Nesse canal É o seguinte Largue aí Like Se inscreve no canal E deixa nos comentários aí Forte abraço Porque ó O baile vai começar Mas vizinho é assim Fazer o que?